Eu creio que vocês estão sabendo, e se não estão sabendo, pode se dirigir ao vídeo que eu fiz aqui especialmente sobre isso, a respeito da fundação que está sendo criada para gerenciar recursos vindos da Petrobras, que surgiram a partir de todo aquele problema da corrupção da empresa. Bem, do que se trata? Deixa eu explicar de novo para vocês. A Petrobras iria ser processada por acionistas americanos. Para que isso não ocorresse, isso devido à corrupção da Petrobras, os acionistas entraram, vocês viram na televisão, os acionistas entraram na justiça, mas para que o processo não ocorresse, eles propuseram para a Petrobras fazer um pagamento, uma espécie de multa. E aí entrou o Ministério Público na história, o Ministério Público brasileiro na história, e conseguiu fazer com que os americanos concordassem que 80% desse pagamento fosse no Brasil, para o Brasil. Então, isso foi um bom acordo. E, então, como é que o dinheiro chegou? O que que faz com esse dinheiro? O que acontece com esse dinheiro? Bem, como esse valor não pode retornar para a própria Petrobras, então teve que se criar aí uma situação para administrar o dinheiro. E a saída, a saída, foi essa criação de uma fundação que, pelas informações dadas, ela deve ser uma fundação segundo, uma fundação, segundo a orientação da própria Lava Jato e do Ministério Público, específica para fazer desse dinheiro um dinheiro que vai ser administrado por um grupo, um grupo de representantes da sociedade civil, de modo que esse dinheiro vá para o combate à corrupção no Brasil. Então, até aí, tudo parece muito correto, tudo parece muito inteligente, e de fato é. E, de certo modo, na época que essas coisas aconteceram, um dos procuradores da República era o meu amigo, uma pessoa que eu respeito demais, uma pessoa inteligente, mais do que isso, um profissional que se dedicou a ir a Lava Jato de corpo e alma sem querer, luzes, que é o doutor Carlos Fernando dos Santos. Se não me engano, acho que ele já aposentou, já saiu da Lava Jato. Inclusive, no meu blog tem várias entrevistas dele, é uma pessoa que eu prezo demais, prezo demais. Só que ele veio na defesa dessa fundação de uma maneira um tanto que abrupta, e eu até entendo porquê, dado que a Lava Jato às vezes é confundida com uma operação maligna, que está aí a serviço de sabe-se lá quem, que esteve aí mancomunada para prender o Lula e tal. Quer dizer, muita coisa que se fala da Lava Jato, se quer falar da Lava Jato, porque se quer falar do Moro, as implicâncias contra o Moro, que existem e tem lá o seu sentido numa determinada narrativa, às vezes se volta para a Lava Jato como um todo, e acaba confundindo as coisas e a parte analítica fica soterrada pela discussão ideológica. Então, eu sempre tento pôr as narrativas sem que isso ocorra, e quando eu vejo que isso vai ocorrer, então eu ponho as várias narrativas que estão em disputa, para que a pessoa que está me escutando entenda que talvez eu mesmo não possa decidir entre elas. Bem, mas o que o Dr. Carlos falou? Ele veio e disse em uma rede social, e agora o BR-18 do Estadão reproduz, de que quem não entendeu, quem leu e está criticando a fundação que vai gerenciar esse recurso, ou leu e não entendeu, ou então combate isso por má fé, e daí ele elenca os fatos. Bem, para começo de conversa, Fato é uma palavra que filósofo não gosta muito, porque todos nós filósofos sabemos que há uma pegadinha em termos de teoria da verdade e na palavra fato. Se quiserem eu explico isso depois, mas eu já expliquei outro dia em teorias da verdade, e isso tem nos meus textos sobre teoria da verdade. Mas, então fato não é uma boa coisa. Falar assim, onde há fatos não há interpretações, é justamente o contrário do que a filosofia diz. É justamente a palavra fato que esconde todas as interpretações, ou quer esconder. Contra fatos não há argumentos, diz alguns advogados. Exatamente o contrário. É contra aquilo que se chama fato que o advogado faz todos os seus argumentos. Bem, então vamos tirar a palavra fato, vamos voltar para o doutor Carlos, em relação ao que ele está querendo falar, que esta ideia da Lava Jato é uma ideia não criticável. Não. Eu não critiquei a ideia da Lava Jato, a ideia da fundação, pelo modus operandi dela. O modus operandi está correto. Não há problema em você ter uma fundação que vai gerenciar dinheiro, vindo de uma multa, a partir de um grupo da sociedade civil representativo da sociedade como um todo. Até aí o modus operandi está correto. Mas não é o modus operandi que eu estou criticando. O problema é que as pessoas não querem dar importância mais para a filosofia e elas esquecem que a filosofia é sempre um chamamento à questão de princípios. É a questão de princípios que nós, filósofos, sempre chamamos a atenção. Eu sei que nós estamos desacreditados. Eu sei que vocês só gostam de religião e ciência. Eu sei que uma parte da sociedade está voltando para a religião sem religiosidade e para a ciência sem positividade. E que não quer mais saber da filosofia porque a filosofia é crítica. Eu sei disso, sei de tudo isso. Mas a gente vai insistir. E como filósofo, eu tenho para dizer a seguinte coisa para vocês todos, inclusive para o Dr. Carlos. A ideia é maligna. Por quê? Porque vocês estão criando uma instituição para gerenciar um dinheiro que vem de uma situação da corrupção. E que, portanto, ao fazerem isso, vocês estão criando uma instituição que vai depender sempre de haver dinheiro vindo das operações de corrupção. O que faz com que isso, em termos lógicos e de princípios, seja uma barbárie. Primeiro, é admitir que a corrupção sempre vai existir com valores altos. E que, portanto, vai precisar dessa fundação. Segundo, é não entender o Max Weber, que sempre diz que instituições burocráticas, instituições quaisquer que sejam criadas, o objetivo delas logo fica secundarizado em função da busca de eternidade delas, a busca da sobrevivência dela própria. Então, ela passa a não querer mais se extinguir pelos seus próprios funcionários, pelo status que ela dá para quem pertence, pelo trabalho que ela faz. E o trabalho que ela faz é pegar dinheiro que vem da multa da corrupção. Então, portanto, ela vai sempre estar ligada à necessidade da corrupção. E o problema central é que esta instituição, que vai estar ligada à necessidade da corrupção, é a que combate a corrupção. Ou seja, ela está na Lava Jato. Ela é um fruto da Lava Jato. Ela é uma criação da Lava Jato. E ela está ligada a um objetivo da Lava Jato, que é o combate à corrupção. Então, você cria aí o quê? Porque você cria não um círculo virtuoso, você cria um círculo vicioso, onde a instituição não poderá mais querer desaparecer, segundo o Weber. Eu vou dar um exemplo claro para vocês, que a direita adora, não que estou falando que o Dr. Carlos é de direita, não é isso que eu estou falando. A direita adora, então isso amplia o nosso leque de entendimento. Movimento sem terra. Movimento sem terra, ele teria que ter nascido com o objetivo de acabar. E não de se transformar em partido. Por quê? Porque no limite ele precisa do quê? Ele precisa da terra. Então, no limite, quando a reforma agrária estiver feita, ele tem que acabar. Agora, se ele vai crescendo como movimento a ponto dele se institucionalizar como partido, ele não quer mais que exista a reforma agrária, porque senão ele se destrói como partido. Então, todos os movimentos que... Então, esse é o problema. Esse é o problema. É, exatamente esse é o problema. Só que no caso da Lava Jato, o problema é piorado. Por quê? Porque o dinheiro volta para um dos objetivos que é o da Lava Jato, combate à corrupção. Ou seja, ele faz a Lava Jato se sustentar. De modo que um belo dia o combate à corrupção se transforma no que já se transformou em Lava Jato. E a Lava Jato tem um dinheiro que vem indiretamente da própria corrupção. Não pode isso. Então, a questão toda é, se existe uma fundação que vai gerenciar algum dinheiro que vem por conta de se ter conseguido abafar, pegar uma corrupção, isso tem que ir para o governo, para o executivo, para quem está no poder político acima de questiúnculas. Aí, o governante, aí o governante distribui isso de acordo com o que os congressistas e a sociedade querem. Ah, tem prioridade. Vamos, peraí, tem um problema lá. Por exemplo, põe num fundo que seja um fundo emergencial. Catástrofe de Mariana. Epidemia. Põe num fundo emergencial para uma várias necessidades do país. Isso legalmente é possível. E aí o executivo lança a mão deste fundo para situações na hora que a gente é pego, assim, de supetão. É que no Brasil nunca tem nada, né? Nunca é pego por supetão. Brasil é o país que a gente aprende lá na escola primária. Não tem furacão, não tem problema, não tem problema político, ninguém está morrendo de fome, não tem seca em lugar nenhum. Sempre tem problemas dramáticos no Brasil. Que é preciso ter um fundo imediato. Por que não esse fundo? E aí o combate à corrupção se vê na condição de não ter esse dinheiro imediato. De não estar gerando receita para ele mesmo, que é o problema. Então, por isso, é por essas razões que o STF, nos votos do Celso de Mello, né? E no antigo já aviso do Teori Zavascki, barrou a criação dessa instituição. E a explicação do Celso de Mello, eu não li, eu li só pela imprensa a explicação dele, mas ela, pelo que eu li na imprensa, ela se parece com a minha. Por quê? Porque ele recorre a uma teoria filosófica do direito. Mais uma vez, peço desculpa, doutor Carlos, por ser filósofo. E conheço muito bem as técnicas jurídicas para se criar a fundação e para gerenciar dinheiro. Conheço muito bem. Trabalhei para o Ministério da Educação várias vezes. Gerenciei muita coisa na minha vida, inclusive empresa privada. Não sou um filósofo que é bobinho em relação à vida, não. Então, eu sei muito bem que é possível fazer isso. Sem esse vício. E a minha crítica, pode acreditar, doutor Carlos, pode acreditar. Não tem nenhum viés partidário. Eu não estou gostando das posições do Moro, não estou gostando de nada do que ele está fazendo. E do que ele vinha fazendo a partir do momento que ele começou a ter uma implicância pessoal com o Lula e que depois se revelou muito desagradável quando ele fez vazar aquilo que vazou na época da eleição. E também não gostei nada disso dele ir para o governo, não depois de ter mandado prender o Lula. Acho que ele deu um passo super errado. E gosto menos ainda daquilo que eu imagino que rola na casa dele quando a mulher dele tuita. Que o apego dela ao Bolsonaro, o apego ao fascismo, é a coisa que eu mais execro na vida. Mas eu não deixo essas minhas avaliações se confundirem com a minha leitura dessa criação dessa fundação. Então, me desculpe, doutor Carlos. Me desculpe. Em nome da nossa amizade, não é má fé e não é falta de entendimento. Se tem uma coisa que eu não tenho, é falta de entendimento das coisas. Porque quando eu não entendo, eu não falo. Você não vê eu falar de balé clássico. Você não me vê falando de futebol. Você não me vê falando de como se criam cegonhas. São assuntos que eu não sei. Outro dia me pediram para falar sobre a questão do banestado. Falei, não estudei, não sei, não falo. E se me acusar de má fé é sacanagem, porque eu estou 24 horas por dia aqui. Dando a cara para bater em cima de gente poderosa. Coisa que poucos fazem. Porque a maioria das pessoas tem o rabinho de palha. O meu não. O meu rabinho é bem lindo, bem bonito. É um rabo estruturado. É um rabo livre, voador. Não vou falar rabo solto. Não pega bem, para a minha idade. Está dito. Acho que quem tem um pouquinho de boa vontade em relação aos seus próprios neurônios, entende o que eu falei. Gente, por favor, dá o like, reproduz isso. E vamos continuar juntos. Daqui a pouco a gente volta. E aí Obrigado.